Dizendo que eles estavam fazendo um patrulhamento ali, pessoal de CPE de Aparecida, responsável também por senador Canedo. Quando encontraram ali esse suspeito, a moto, como é que foi, tenente? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Silvia. Boa noite, telespectadores. Equipe de CPE de Aparecida, estava fazendo um patrulhamento pelo senador Canedo, fazendo nosso policiamento, que é a responsabilidade nossa, do segundo CRPM. Quando fomos informados via rádio que o indivíduo usando uma CBER 300 de cor vermelha estava praticando vários roubos a pessoas e a estabelecimento comercial naquela região. Moto que é roubada. Isso, justamente. De portas dessas informações, as equipes de CPE direcionaram o patrulhamento para os locais onde os fatos estavam ocorrendo. Em um dado momento, a equipe de CPE localizou essa moto, essa moto na porta de uma residência, e o indivíduo, o indivíduo, ao avistar a equipe policial, adentrou para dentro da residência, fugindo da equipe, e passou a efetuar disparo de arma de fogo de dentro da residência contra a equipe policial. As equipes policiais viram o adentramento, e durante a troca de tiro, o indivíduo foi alvejado. Já no interior da residência, as equipes policiais continuaram a busca, e lá foi localizado vários tabletes de droga, uma prensa, que é aquela prensa utilizada para a fabricação da maconha, e uma balança de precisão. Além de ser apreendido um revólver calibre .38, que foi usado pelo criminoso para atentar contra as vidas dos policiais. Tenente, rapidinho aqui, quem tem essa estrutura toda não age sozinho, né? Com certeza, nós queremos que tenha mais um outro compasso dele, que não estava na residência no momento, mas que as equipes CPE, com certeza, vão fazer diligência pelo local, na tentativa de localizá-lo. Com certeza, obrigada, Tenente, pela participação. Silvie? 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 Obrigado.